A Microsoft, a própria Microsoft, tá enviando dinheiro, tá mandando uma grana pra galera gastar em jogos no Xbox. FIFA 21 deve estar chegando em breve ao Xbox Game Pass Ultimate através do EA Play. Temos também o online grátis sendo liberado essa semana pra mais jogadores no Xbox One e Xbox Series. E tem um detalhe, você pode tentar e conseguir jogar online de graça agora e eu vou te mostrar como. E além disso, três jogos estão tristemente deixando em breve o Xbox Game Pass. Antes de todas as novidades desse vídeo, eu não posso deixar de te avisar que tá rolando uma mega promoção lá no site da Gamermax. Parceria do canal com todos os produtos com 10% de desconto. Tem Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do Brasil, jogos de Xbox One muito baratos. Tudo aqui embaixo na descrição no link gamermax.com.br. Será que você recebeu? Muita gente já recebeu 25 ou 50 reais via mensagem da própria Xbox, da própria Microsoft, no Xbox ou por e-mail. E tá podendo pegar esse dinheiro e gastar na loja nas promoções das Spring Sales ou Saldão de Outono ou Ofertas de Outono no Xbox. Tem muito jogo bom em promoção e em comemoração à promoção, a Microsoft está enviando, como eu falei, 25 reais ou 50 reais pra você. E geralmente é pra pessoa que não gasta tanto na loja ou que nunca comprou nada na loja naquela conta. Tem muita gente me reportando, pode olhar na tela aí. Muita gente me avisando, me mostrando as mensagens, me mandando as mensagens, comentando nos vídeos que recebeu dinheiro da Microsoft via mensagem. Então pra você saber se você recebeu, verifique as mensagens no seu Xbox ou verifique também a sua caixa de e-mail da mesma conta que você usa pro seu perfil do Xbox. Muita gente mesmo tá recebendo e também inclusive pessoas que já compram na loja estão me falando e mandando as imagens provando que receberam. Geralmente é pra quem não compra tanto, mas tem gente me falando que mesmo comprando na loja e sendo assinante do Game Pass, tá recebendo esse dinheiro. Então corre nas suas mensagens e verifica agora se você recebeu. E caso tenha recebido, comenta aqui embaixo, recebeu? Não recebeu? E quanto você recebeu? Na última semana foi liberado o online grátis em jogos free to play pra muita gente. Eu digo muita gente porque existe muita gente que é insider no Xbox. Primeiro foi liberado para os insiders do ciclo Alpha Skip Ahead e junto pros Alpha. Depois liberou pros Beta e agora foi liberado pros Delta. E depois só tem os últimos insiders que são os Omega. Mas tem uma coisa galera, muita gente que me tá reclamando, tá reclamando pra mim, tá dizendo que eu tô mentindo no último vídeo. Sendo que eu tô falando uma informação oficial da Microsoft. Eles que liberaram, que estava sendo liberado online de graça pros insiders Delta na última atualização dos Delta. Pra você conseguir ter acesso tem que atualizar o console e ser Delta, ser insider. E também tem um detalhe, muita gente falou que eu tô mentindo, mas pode tá acontecendo algum problema. Eles tão testando. Você sendo insider, você tá testando. Se você entra e não tá funcionando o online, você tem que ir no aplicativo do insider e reportar isso. Tem que ir ali e reportar isso. Você é uma cobaia sendo insider. Você é um tester, tá testando, pra quando chegar pra todo mundo não ter esse problema. Não adianta vir aqui nos vídeos do canal e falar que o Jadson é mentiroso. O Jadson sempre mente pra ganhar visualização e isso não é verdade. Você que tá mentindo. Porque a Microsoft avisou que tá liberado pra todos os Delta, insiders Delta. E se você tá com problema, é normal, é um teste. Você não está ali já com uma atualização oficial da Microsoft pra todo mundo. Você está ali testando pra chegar boa pra todo mundo. Mas se você, que estiver aí agora me assistindo, quiser tentar jogar online de graça agora, Muita gente já tá conseguindo e já fez isso que eu vou te falar aqui. Entra no aplicativo Xbox Insider Hub, baixa esse aplicativo na loja, entra nele, vai lá em participar daquela visualização do insider. Vai lá em participar, seleciona o primeiro ciclo. Se tiver liberado o segundo, que é o Delta, que já tem online de graça, seleciona o Delta. Mas muitas pessoas estão entrando como o Omega, que ainda não tem liberação, mas vai liberar em breve. E logo em seguida aparece já pra poder ir pra Delta. Então, fazendo isso, você vai ter a atualização, vai lá no seu console, nas configurações, atualiza ele. Você já vai poder experimentar o online de graça em jogos gratuitos. Em jogos free to play, como Fortnite, Apex Legends e COD Warzone. E a própria Microsoft reportou que o COD Warzone, às vezes, tá dando problema e tá pedindo assinatura, mesmo tendo essa atualização. Beleza? Ficou claro? Ok, então vamos lá. Três jogos estão deixando em breve o Xbox Game Pass. E os jogos são esses que estão aparecendo aí na tela. Gato Roboto, Deliver Us The Moon e Wargroove. Gosta de algum desses jogos? Tá jogando? Comenta aqui embaixo. E também temos aí a provável chegada em breve do FIFA 21 no EA Play. Porque a própria EA já divulgou que teremos o NHL, o jogo de hóquei, chegando agora no mês de abril. E no próprio banner da divulgação, colocou que o próximo jogo, depois do NHL, será o FIFA 21. Então, provavelmente, você vai poder jogar FIFA 21 sendo assinante do Game Pass Ultimate com o EA Play, já no máximo no mês de maio de 2021. E aí, eu quero saber de você. Você prefere FIFA ou PES? Agora eu comecei uma guerra aqui nos comentários. Comentem aqui embaixo. E se curtiram o vídeo, deixem o like, se inscrevam no canal e não deixem nunca de ativar o sininho. Já de som só Xbox, falou? Tchau, pessoal! E aí, eu quero saber.